E aí guarda-redes, bora, bora, bora! E aí guarda-redes, vamo lá! Para o tapé forte Rodrigo, forte, forte, forte! Vai Rodrigo, tira a bola daí, tira a bola daí agora! Tira a bola! Vai leva, leva, leva João, leva João! Aqui, aqui! Vamos João, vamos João! Então João, estás a brigar comigo, João! Salvador, olha, se tu não corres, vais aqui para o banco! Aí põe-te a pé, põe-te a pé Rodrigo, põe-te a pé, forte, forte! Na mão, na mão! Aí põe-te a pé na mão, vai! Vai embora forte, põe-te a pé! Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Tira, tira, tira!